Música Estamos de volta ao vivo com o programa Marcas Inesquecíveis. Que noite agradável aqui em Teresina. Um ótimo clima para uma celebração tão importante. Eu queria chamar agora, sabe quem? Posso falar? Pode, chama. Você beija, você beija. Por favor. Pode chamar aqui uma outra figura importantíssima para o nosso evento e que será aquele que vai agraciar os nossos premiados. Por favor, pode chamar, pode chamar. Seu Valmir Miranda, por favor, diretor do Sistema, o Dia de Comunicação. Junte-se a nós aqui no palco. Volte para cá. Daqui a pouco o Itaú vem, tá, gente? Acho que ele se escondeu. O Valmir Miranda está chegando. Ele veio aqui para fazer a entrega dos nossos próximos premiados. A gente teve aqui no primeiro bloco a participação da governadora em exercício. Obrigada, governadora, pela participação, pelo tempo dedicado aqui. E obrigado a todos vocês que estão presentes nessa festa. Eu repito o que eu disse no comecinho, aqui na abertura do primeiro bloco. É muito bom ver que em tempos de crise, o empresário, apesar da crise, se supera e mostra a que veio. O empresário brasileiro realmente é um vencedor. Vocês são vencedores. É isso aí, mas vamos lá. Vamos à premiação. O senhor Valmir já está aí. Então, no segmento de farmácia e drogaria, a marca mais lembrada foi a PagMenos. Ó! Com certeza. Então, nós convidamos ao palco a mímica da PagMenos. Caiu o nariz. Gostei, gostei. A minha relação com a PagMenos já é questão de família. Quando eu precisei num hospital de urgência, lá tinha uma PagMenos, 24 horas, ali na Pires de Castro. Comprei minha medicação, fiz meu tratamento. Mas o bom que é a PagMenos, ela não é só uma farmácia qualquer, porque ela não funciona só com medicamentos. Aqui você encontra tudo. Eu nunca pude me esquecer, uma vez que eu viajei com a minha família, que a gente esqueceu. É protetor solar, shampoo, sabonete. E lá tinha uma PagMenos, na cidade que a gente viajou. E isso ajudou muito. A gente fez uma viagem super confortável, porque nada nos faltou. E nós convidamos para subir ao palco, para receber o prêmio Marcas Inesquecíveis de 2015, o senhor Iramar Coutinho, gerente regional da PagMenos. Muito bem acompanhado, senhor Iramar. Encantado, pessoas, através de atitudes inovadoras e cidadãs. Essa é a missão das farmácias PagMenos, que surgiu no Brasil em 1985. A PagMenos é uma das maiores redes de farmácias do país. E hoje recebe mais um prêmio do Marcas Inesquecíveis. Parabéns! A PagMenos! Adorei! Saiu feliz! Adorei! Falar da Floricultura Lee é falar um pouco da minha história, da minha história de amor. Meu namorado, ele não é de expressar em palavras o seu sentimento, mas ele encontrou uma forma ideal de expressar. Me mandando rosas, flores, buquê de rosas. Então, podemos dizer eu te amo enviando rosas da Floricultura Lee. São arranjos sensacionais. A Floricultura Lee está presente em todos os momentos especiais da minha vida. Eu quero sempre receber flores da Floricultura Lee. Receber o prêmio Marcas Inesquecíveis 2015, a empresária Alcênia Ribeiro. E também veio com a torcida, a Floricultura Lee trabalha de forma eficaz com o objetivo de popularizar a utilização de flores e conseguiu com isso um grande incremento na comercialização do produto. Entre os consumidores piauienses, flores e cultura Lee. Tem um lema, tá, gente? Frutificando o amor. Parabéns. Na minha terra isso é tradicional, hein? É verdade. Bom churrasco. Cliente do frigotinho há 20 anos. Eu só faço ligar, ele manda a carne que eu quero, do jeito que eu quero. De muita presteza, na limpeza, nos meninos que atendem. A carne é de primeira. Nunca encontrei nenhuma falha, nem um pedaço de carne. Meu neto está engramado. Já me disse que quer comer do bifezinho da vovó, comprado no frigotinho. O frigotinho está no coração do consumidor piauiense desde 1979. São anos com um rigor de qualidade singular. A rede trabalha com carnes bovinas, frangos e cortes, linguiças embutidos e vísceras. Frigotinho, carnes de qualidade. Eu tenho uns imóveis. E andava à procura de uma imobiliária. E o Holanda tinha aberto a imobiliária e eu resolvi botar lá e me der bem até hoje. Eu, ainda hoje, estou com a imobiliária Rocha Rocha, porque é uma imobiliária honesta, atende bem e nos ajuda a resolver os problemas de imóveis. Eu indico a imobiliária Rocha 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 Rocha, porque é uma imobiliária que merece a confiança da gente. Popular, hein, Cassandra? Imobiliária Rocha Rocha Rocha, surge em Teresina no ano de 1986. Atualmente, a empresa é referência no ramo imobiliário. O atendimento, claro, a gente viu, é personalizado. Oferta de garantias, consultoria imobiliária e assessoria jurídica, além de disponibilizar os imóveis na internet para facilitar a vida do consumidor. Aí sim. A próxima sonora é a saída do estado, não é o Vitor, viu? A próxima sonora é a saída do estado, não é o Vitor, viu? O Vitor não está lá esperando, tá bom. Mas não é o Vitor, a gente fica com a mente e tem essa em coma. Tenho vários livros impressos na Halley e sempre que termina um trabalho, o produto final é exatamente da forma como eu espero, como eu imagino. O apoio que a Halley presta aos piauienses, àqueles que trabalham com a cultura, é outro fator que eu faço questão de destacar. O melhor parque gráfico do Norte e Nordeste, o seu trabalho profissional, a arte final daquilo que lhe é levado, fazem com que a Halley seja uma marca inesquecível. No segmento de indústria gráfica, a marca mais lembrada foi a Halley. Nós convidamos ao palco para receber o prêmio Marcas Inesquecíveis de 2015, o Sr. Arielson Ribeiro Costa, líder de setor da Halley. A Grácia Halley foi constituída em setembro de 1993. Hoje, com cerca de 230 colaboradores, a empresa investe pesado em tecnologia para promover a seus clientes tudo o que há de melhor em impressões e design gráfico. É, Joyce. E o Marcas Inesquecíveis, esse nosso programa, ele acontece a cada dois anos, ou seja, são 24 meses na espera para saber se a sua marca é ou não a mais lembrada. Que expectativa, hein? Haja coração. Aliás, a Sayuri Sato, como você está aí? Sayuri, você está com alguém que possa nos contar qual é a sensação, essa espera toda para receber a homenagem de hoje? Fala, Sayuri. Olha, eu estou aqui com a diretora comercial do O Dia, Renata Miranda. Que festa bonita. Parabéns ao grupo O Dia, que organiza o Marcas Inesquecíveis. Obrigada, Sayuri. Obrigada a todos que estão aqui hoje. Essa festa é para vocês, feita com muito primor. Como a gente já disse antes, a gente começa a preparar ela muito cedo, desde dezembro de 2014, que essa festa está sendo montada. E aí vocês estão vendo, né? Tudo que há de melhor na cidade, todos os parceiros que estão aqui nesse evento são marcas inesquecíveis, como o nosso buffet da Cuxa, a Floricultura Li, a Cristiane Fonseca, que foi nossa arquiteta. Enfim, tudo foi feito com muito primor para receber as maiores marcas do Piauí. Uma boa noite e aproveitei a festa. Ser uma marca inesquecível não é só uma honra, é uma grande responsabilidade também. É uma grande responsabilidade. 2015 foi. Quem está sendo premiado hoje foi missão cumprida, né? Sua equipe fez o trabalho bem feito, entregou direitinho, conseguiu fazer o marketing pontual, mas 2017 vem por aí. Vamos continuar um trabalho bem feito para continuar recebendo esse troféu tão desejado, que é o Marcas Inesquecíveis. Parabéns por essa grande noite. Obrigada, obrigada. Parabéns a todos que estão aqui. Obrigada, Renata. Voltamos então com vocês aí no palco principal. Parabéns aí para a Renata. E vamos ao nosso próximo segmento. O palco escurece e... Adoro. Conheci a joalheria Matos através de uma grande amiga minha, que me falou do bom atendimento e que na joalheria Matos eu encontraria as melhores peças. A joalheria Matos fez e faz parte de todos os momentos da minha vida, inclusive da minha formatura, que foi um momento muito importante. E meus pais realizaram esse sonho comprando o meu anel de formatura na joalheria Matos do jeito que eu sempre sonhei. Sempre ando com o meu anel de formatura porque, além de ter feito parte da minha vida, é um acessório moderno, bonito e na moda. Eu tenho certeza que a joalheria Matos vai fazer parte de futuros momentos especiais na minha vida. Quem sabe o meu casamento. No segmento de joalheria, a marca mais lembrada foi a joalheria Matos. E nós convidamos ao palco para receber o prêmio Marcas Inesquecíveis de 2015, o senhor Fábio Matos, diretor comercial da joalheria. Muito bem, estava faltando a torcida. A joalheria Matos cresceu em Teresina e com Teresina. São 53 anos de história marcando a vida dos piauienses. Atualmente, são quatro lojas em Teresina que oferecem, além das joias, que continuam a ter um espaço especial, a prestação de serviços óticos, vendas de relógios e outros acessórios. A joalheria Matos, sempre presente. Eu ia passando casualmente pela rua e via a livraria lá na 24 de janeiro. Entrei, fui bem acolhida e nunca mais saí. Há 10 anos eu já sou cliente de Chequinar e me considero cliente VIP. Então, a Chequinar me ofereceu sempre aquilo que eu gosto de ler. E um diferencial da Chequinar é como as pessoas nos recebem, como nos deixam à vontade. As pessoas que me atendem aqui sempre sabem tudo mais do que eu. Inclusive os livros que eu já comprei que eu não tenho em casa, que eu tenho em casa e que às vezes eu esqueço e eles já sabem. Não, esse a senhora já comprou. Para mim é sempre uma felicidade quando eu venho a Chequinar. E no segmento de livraria de livros religiosos, a marca mais lembrada foi a livraria evangélica Chequinar. E nós convidamos ao palco para receber o prêmio Marcas Inesquecíveis de 2015, os três sócios. O Divaldo, o Dinalvo e o Dinaldo Lima. A livraria evangélica Chequinar é uma empresa totalmente familiar e uma das pioneiras do Estado em seu segmento. Hoje, possui cinco lojas, quatro aqui em Teresina, que se destacam pela grande variedade de artigos cristãos. Parabéns. 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 Meu nome é Fernanda, tenho 23 anos Sou formada em história e desde criança sou apaixonada por livros Esse é o meu universo É por isso que eu me sinto tão bem na Livraria Piauiense Porque lá eu encontro todos os títulos dos mais novos Aqueles mais antigos que às vezes a gente tem dificuldade E uma das coisas bacanas da Livraria Piauiense É porque além de comprar livros Eu ainda podia utilizar o serviço de papelaria Eu costumo indicar, inclusive, muitos desses títulos Que eu costumo comprar na Livraria Piauiense Para os meus alunos Porque assim facilita muito mais as nossas leituras E eu aproveito para apresentar esse universo para eles também Para mim a Livraria Piauiense é uma marca inesquecível Porque ela tem o diferencial de valorizar os autores, as obras E consequentemente o povo piauiense Está aí no segmento Livraria e Papelaria E a marca mais lembrada foi a Livraria Piauiense Convidamos então ao palco para receber o prêmio Marcas Inesquecíveis de 2015 A senhora Laline Cardoso Furtado Moura, gerente da empresa Nas livrarias e papelarias Piauiense Você encontra todo o material escolar para os seus filhos Livros e até uma gráfica rápida, muito prática E um departamento de artigos para festas Livraria Piauiense Crescer com você Livraria Piauiense Quando eu penso em presentear meus filhos, a primeira loja que me vem na cabeça é a Pintos. Tanto pela qualidade dos produtos e a facilidade de pagamentos. Minha história com as lojas Pintos começou quando eu era bem novinha. Desde pequenininha, minha mãe sempre me levava para comprar alguma coisa. Na Pintos eu encontro tudo o que eu preciso em um só lugar. Encontro roupas, calçados, tanto para eles quanto para mim. Móveis, eletrodomésticos. Pintos é uma marca inesquecível porque ela faz parte de todos os momentos da minha vida. Desde criancinha até a maternidade. E é muito fácil ser mãe podendo contar com as lojas Pintos. No segmento de loja de departamento, a marca mais lembrada foi a Pintos. Convidamos ao palco para receber o prêmio Marcas Inesquecíveis de 2015, a senhora Marília Quintela, diretora comercial. E a torcida. Tem torcida lá só. Parabéns. Lojas amplas e bem localizadas, aliadas ao bom atendimento, preços competitivos e ao consolidado slogan. Impossível não comprar. Parte das lojas Pintos, uma referência entre as lojas de departamento aqui de Terezinha. A gente fica com as lojas de departamento aqui de Terezinha. A gente fica com as lojas de departamento aqui de Terezinha. A gente está com as lojas de departamento aqui de Terezinha. Alem. Im Kotouro A brincadeira é fundamental para as crianças. Através da brincadeira que a gente percebe que a criança é externa, os valores, as vivências. Desde pequena eu venho sempre na Dinolandia para comprar meus brinquedos, porque tem muitos brinquedos de muitas marcas. A Dinolandia é importantíssima nesse universo da brincadeira, uma vez que ela representa o que há de melhor. É uma loja ampla, com uma variedade imensa de brinquedos, onde as crianças ficam deslumbradas. O que eu mais gosto da Dinolandia são as bonecas. Chegar na Dinolandia a gente fica super acolhido. Os profissionais são muito receptivos, eles sabem atender os desejos das crianças. Eu sinto alegria e felicidade. E no segmento de lojas de brinquedos, a marca mais lembrada foi a Dinolandia. Então, nós convidamos ao palco para receber o prêmio Marcas Inesquecíveis de 2015, o senhor Mário Magalhães, diretor administrativo da Dinolandia. A Dinolandia é fruto de um investimento arrojado e audacioso, que conta com produtos infantis das milhares marcas, playground, museu do brinquedo, lanchonete, lan house, adaptação para pessoa com deficiência, sala de leitura e lazer para adultos. E agora? Eu acho que agora vai, hein? Agora vai. Nós vamos chamar ele. Ítalo, você está com um dos responsáveis por esse grande projeto. Ele pode nos contar um pouco qual o segredo do sucesso? Olha, que festa bonita, prestigiada, né? O sucesso é exatamente, se compõe através de grandes investidores e empreendedores que realmente apostam e se tornam as marcas mais lembradas. Essa aqui é a 15ª edição do Marcas Inesquecíveis. E olha, dentre os agraciados com esse troféu, eu vou conversar agora com uma grande empreendedora, a empresária Alexandra Diniz, que representa o sucesso das óticas Diniz, que hoje faz parte não só do Piauí, mas de todo o Brasil, se tornando a maior rede de óticas do país. Diniz, inclusive uma das grandes parceiras não só da TV Antena 10, mas também da Rede Record de Televisão. E receber uma homenagem como essa realmente é algo que encanta, que dá prazer, é o reconhecimento de um muito sucesso. Sim, muito feliz, né? Nós que fazemos as óticas Diniz, Terezina, estamos aqui muito felizes e honrados por estar participando desse grande evento, né? E recebendo esse grande prêmio, né? Que foi escolhido pelos clientes, pela marca mais lembrada, né? E a ótica Diniz, mais de 900 lojas em todo o Brasil. E hoje é um prazer enorme estar aqui participando, né? E representando essa grande marca. Então, eu só tenho que agradecer a todo o sistema de comunicação o dia da TV Antena 10, desse grande evento. E pra gente é uma felicidade imensa estar aqui, uma honra estar recebendo esse grande prêmio. E já agradecer a todos os nossos clientes, amigos, colaboradores que fazem essa marca, né? Está aí, portanto, parabéns. Muito obrigado, Alexandra Diniz. Esta grande empreendedora recebendo em outro troféu marcas inesquecíveis. Ao todo, 50 empresas sendo agraciadas. Cerca de 500 pessoas marcam presença nesse evento, que é, sem sombra de dúvidas, o maior evento e projeto de reconhecimento pelas marcas mais lembradas pelos Piauíenses. E, claro, hoje, o sistema o dia de comunicação e a TV Antena 10 trazendo todos os detalhes, especialmente para quem veio acompanhar esta festa que acontece aqui no Terezina Hall. Bom, nós voltamos, então, ao palco principal do Marcas Inesquecíveis. Obrigado, Ítalo, a bela Alessandra. Vamos agora ao próximo segmento. Quando eu estava construindo a minha casa, eu procurei uma loja onde eu pudesse encontrar produtos de qualidade, e fui lá na Ingecópio que eu encontrei. É uma loja de tradição e, quando eu quero comprar alguma ferramenta, organizar meu escritório, eu estou lá na Ingecópio buscando os melhores preços e as melhores ferramentas. Puro fazer minhas compras e sempre sou bem recebido, porque tem um estacionamento amplo, é uma loja bem aconchegante, os vendedores são, assim, muito receptivos, tem os melhores preços e os melhores produtos. E no segmento de loja de material de construção, a marca mais livrada foi a Ingecópio. E nós convidamos ao palco para receber o prêmio Marcas Inesquecíveis de 2015, a senhora Amanda Moraes, gerente de marketing. Criada em 1984, a Ingecópio possui hoje cinco lojas aqui em Teresina, com mais de 11 mil metros quadrados de área de vendas. São 25 mil itens comercializados e 500 colaboradores. A loja tem como missão fornecer produtos de alta qualidade a preços justos. Apoio, a Ingecópio possui hoje cinco lojas aqui em Teresina, E assim que eu pretendia abrir o escritório, eu pensei em fazer uma cotação. E ao me dirigir a Fênix Motto para fazer a cotação, vi que era um preço justo, um preço real, e aliado a isso a um bom atendimento. Então eu resolvi nem mesmo mais fazer cotações e comprar lá mesmo na Fênix Motto. Você tem a certeza de que aquilo vai ter a qualidade que você espera, porque os móveis que eu tenho da Fênix Motto já tem um certo tempo e a qualidade continua a mesma. É uma marca inesquecível porque foi a marca que me abraçou no momento em que eu estava iniciando a minha carreira. No segmento de loja de móveis para escritório, a marca mais lembrada foi a Fênix Móveis. Então nós convidamos ao palco para receber o prêmio Marcas Inesquecíveis de 2015, o Sr. Pablo Henrique Couto Normando, diretor-geral da Fênix Móveis. Há 21 anos a Fênix Móveis investe em tecnologia e aperfeiçoamento dos seus colaboradores, adquirindo máquinas modernas e que possibilitam a fabricação em larga escala dos mais diversos tipos de móveis. Fênix Móveis, soluções para quem decide. Fênix Móveis, soluções para quem decide. Fênix Móveis, soluções para quem decide. Nosso objeto de trabalho. Está aí, verdade. Eu procuro produtos de qualidade com um bom preço, que possam ser duráveis e úteis no meu trabalho. Na marca, que é uma empresa que já tem 25 anos no mercado, eu sempre consigo produtos de qualidade e com credibilidade. Em 2006, fui como minha prima na marca informática e comprei o primeiro computador que eu configurei na minha vida. E por causa desse acontecimento, eu decidi fazer o curso de ciência da computação, estou fazendo mestrado e pretendo seguir na área. E isso fez com que eu decidisse, desde aquele tempo, em continuar sendo cliente da marca até hoje. E no segmento de loja de informática, a marca mais lembrada foi a Marco Informática. E nós convidamos ao palco para receber o prêmio Marcas Inesquecíveis de 2015, o senhor Maurício de Noronha, Moura e o senhor custódio de Paiva Neto. Criada em 1987, a Marco Informática oferece aos consumidores piauienses a maior variedade de produtos na área de novas tecnologias, papelaria e copiador, além de produtos e serviços no setor de informática. Marco Informática, pode contar com a gente. Amém. Temos uma bicampeã, hein? Ó! Quando eu penso em presentear meus filhos, a primeira loja que me vem na cabeça é a Pintos, tanto pela qualidade dos produtos e a facilidade de pagamentos. Minha história com as lojas Pintos começou quando eu era bem novinha, desde pequenininha. Minha mãe sempre me levava para comprar alguma coisa. Na Pintos eu encontro tudo o que eu preciso em um só lugar. Encontro roupas, calçados, tanto para eles quanto para mim, móveis, eletrodomésticos. Os Pintos é uma marca inesquecível porque ela faz parte de todos os momentos da minha vida, desde criancinha até a maternidade. E é muito fácil ser mãe podendo contar com as lojas Pintos. Aí, no segmento de loja de roupas infantis, a marca mais lembrada foi novamente a Pintos. E nós convidamos ao palco, mais uma vez, para receber o prêmio da noite, a senhora Marília Quintela. A torcida também vai ganhar um prêmio. Há décadas, as lojas Pintos ajudam as mamães e os papais a proporcionarem todo o conforto aos seus filhos na hora de se vestirem, oferecendo o melhor da moda para fazer o mundo da criançada mais charmoso e divertido. Aliás, eu gostaria de pedir à senhora Marília Quintela que permaneça no palco, porque tem mais um prêmio, não vai ser bicampeanão, tricampeano, uma única noite. Que isso, hein? Fazendo bonito. E aí Amém. De novo, na categoria loja de sapatos. Pode entrar, Marília Quintela. Vem de novo, ela trouxe uma ajudante para carregar, porque é muito prêmio, são 3 prêmios. Muito bem, muito bem. Parabéns aí, tricampeã da noite, na categoria loja de sapatos. Bom, a gente termina o segundo bloco. Não, você termina. Olha gente, tem muito mais por aí, não saiam daí. A gente tem ainda os segmentos de marcas de carro, marcas de cartão de crédito, marca de colchão e muito mais. A gente volta já. O intervalo é rapidinho, instantes, a gente volta.